Chega no canal Faz correr perigo Escuta o que eu te digo Foda-se para amanhã, amor Faz ficar na minha cola Depois não vale a pena Fala que castigo Desde há muito tempo Que eu te quero, que eu te espero Já te disse tudo chegando Que eu sou sincero Mas você só me despreza Vem sentar na minha mesa Minhas moleias Você é responsa Telefonema Você é responsa Mas agora me muda Você é responsa E a responsa Minha 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 responsa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL